Bom, então eu vou comprar essa sorvetria aqui, mas eu não vou fazer as minções dela, porque eu acho que é muito repetitivo né, tipo assim, nossa, muito chato e tem que ter muita paciência e não é um negócio que dá pra gravar assim em meia hora, é um negócio que vai um tempinho, tem polícia, entendeu? Então, eu vou comprar aqui sua placa de CN e a gente vai depois comprar a imprensa lá. A child, a dirty, stinking, sniveling, snotting, vile, puking, crying little baby, a baby, an awful, horrible, disgusting little bill, oh, mommy doesn't love you, you little shit. Ow, calm down. I hate babies, and I hate children, their dirty, sniveling, snotting, vile, puking little... Enough already, what is wrong with you? You make soft ice cream, okay? It's purely for kids. What kind of psycho are you? Just so I understand this, why make children happy? If you hate them, you stupid, sniveling, snotting... Shut up! Rat! The ice cream is a front. We distribute other non-dairy products. And if I see a kid, I put him to good use. Don't die, kitties. Yes, yes, I do. Mommy doesn't love you. She hates you. What a nice lady. Still, you know, I hear there's good money and ice cream. Vem a louca, tal que. Tá perfeito. Então, basicamente aqui, tem que pegar esse caminhãozinho aqui, né, e sair entregando, fazendo vendas aí. Tem que completar 100 vendas, e é um negócio muito chato. Então, por isso que eu vou deixar pra fazer isso em off, e vamo comprar a imprensa. Eu comprei, na verdade, isso aí só pra poder completar a lista lá dos carros da condicionária. Mas, querendo ou não, tem que fazer essas missões aí pra poder liberar a missão final, então... É isso. Vamo comprar aqui, então, a imprensa. A gráfica, 70 pau. Bom, aí tem missão ali pra fazer. Antes de eu pegar aquele coletizinho ali, pra poder precisar. Perfeito. Oh, filho da puta! Mr. Vecetti? Ei, você comprou o olde print works? Sim, meu irmão usou trabalhar com esses. Eu costumava os dias com ele, cleaning os rollers. Eu vou seguir com ele em trade, mas... Eu vivi um diferente de vida. Você planeja vender o olde machinário? Breda-se? Breda-se? Eu pensei que nós deveríamos printar algo. A newspaper, a magazine... Oh, crap, sony. Lá-grada, crap. Eu sempre fanciou printing dinheiro. É não tão difícil. Você sabe, eu estou fazendo isso em uma pequena escala por anos. Sério? Claro. Mas nós precisamos de boa qualidade. Claro. Tem um syndicato já operando em Florida. A syndicato? Sim, mas só rumores é tudo que eu ouvi. Eu conheço um homem que é bom com rumores. Eu amo fazer picaretagem, velho. Eu amo fazer picaretagem, velho. Tem que ir na Malibu. Copyright, po, filha puta. Copyright, é. Look at the arse on the back. Oh, I can't handle it, yo. You're lost, mate, innit? Oh, that me, old China. Hey, Shaggy. What do you know about counterfeiting? Oh, I'm fine, Paul. What about you? Come here. Ah, all right, all right, all right. You obviously are busy, man. All I know about Dodgy Redis is to try and supply the plates. Ah, fuck. Get off. They've got a shipping company down the docks. Ah, the boss man would know when the plates are coming in next. Thanks. Oh. What's the matter with you, you maniac? Give me another drink, lively. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Marinheiro Nasdoca Perfeito Vamos Bem bravo com isso aí A Maldokas Vou pegar um armamento aqui antes. Perfeito. Vou pegar um armamento aqui. 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 Nossa, os cara de metralhador. Vou pegar um armamento aqui. 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 Vamos pegar um armamento aqui. Vou pegar um armamento aqui. 71 em centro, vice-porque This is what a dams, 90 em centro, vice-porque There is a dams, 71 em centro, vice-porque Mierda Oh, bicho bugado, a desgraça Who are you? Oh, I know the face, I know the face Oh, I talk, I talk Well, that's it Bicho muito bugado, caramba O que é que tem frente? Nascimentoabe O que é que é? Fácil, vácil Ok, nós terminamos, coma Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. ou que nós possamos ter todo o ano. De qualquer forma, eu quero Green rolling off the presses 5 minutos depois de voltar. Entendeu? Não se preocupe, Tommy. Nós estamos prontos. Eu e os garotos estarão ao redor caso você precisa de água. Tudo bem. Todo mundo tranquilo? Até mais. Eita, pôrra. Caramba, vai de miro. Vamos ver. Interessante isso aí. Chegando. 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 Tem essa pôr de cipiú. É pra comprar ainda. Que pariu, Gil. Ui, eu sou mulher, cara. Que loucura. Vagabunda, cara. Vagabunda, cara. Vagabunda, cara. Vagabunda, cara. Merda. Não tem essa pôr de cipiú. É a pôr de cipiú. É o chato a bugada. Muito bom. É. Responde a pôr de cipiú. O centro é 5 de cipiú. Estão esperando. Cara, essa pôr de cipiú. O que é isso? Ah, caralho, velho Achei a prison company spray Aeeeeee, completamos É isso aí, missões da graficaça, concluído Acho que deu um savezinho aqui É isso aí